Deus proteja nós, os companheiros e os nossos cachorros. Não vai pra lado nenhum não, isso aqui tá amarrado, aqui ó, aqui ó, sortou o loucão aqui pra bater esses brejos e tudo aí, sortar o seu dedo aí ó, é, tá cheirando aí. Tchau, 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 t Não rai, mano, não rai Fica com essas cordas Fica com elas, vou pôr umas aqui também Rapaz, o porco não tá longe não, moço Se não é bater aqui, ó Se não tiver, vai ali, pula no pé E sobe batendo Tá moído desde aí dentro Vou te dar duas pilhas Coloca no bolso aqui, ó, vem cá Ó, vai no bolso, ó É, galera, temporal de chuva Provoada O cachorrinho não tá pra baixo Ah, a coleira tá invertida Saiu? Saiu? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Loprão, aqui ó, aqui ó, aqui ó Acho que era o cachorro em meu O que é o Jorge? Estava latindo? Acho que era que eu entrei aqui e saiu aqui em mim O Loprão passou aqui batendo trabalhando o faro Cadela também Vou dar uma afundada com isso para dentro aqui Então vou levar isso para dentro aqui Para ver o que é Fez o olho e estou aqui em mim Vai lá mais ou menos um Ficou 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 Será que é o porco que está no igual a moito aqui? O cachorrinho chegou ali e abriu a boca lá O Lopron passou aqui e foi lá também 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 E foi lá também O Lopron passou aqui e foi lá também Subiu Jorge, subiu O Lopron passou aqui e foi lá também Cheguei aqui perto e estourou Power on Power on Colou Pulou Vamos ver Curou 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 Ramon 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 Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí Morreu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bem vindo Bem vindo Vamos lá 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 Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o cheiro do bicho Olha o cheiro do bicho Fedendo hein Rapaz, eu dei um tiro de frente Dois tirão de lado que eu peguei e mira mesmo Casquei o dedo Ele não Tá vendo Ele não Tá vendo mesmo Bem nessa rede aqui né É Olha lá Por aqui ó Eu vou limpar Desceu aqui ó Vou tentar aí Ah Nego véi Não tô vendo não Eu vi um troço ali e achei que era ele Vamos lá É Vamos lá Vindo Betisão Vindo Betisão O Betisão Falou que nos mataram Rapaz, cansei de matar porca sozinho macho Se tiver moto e cachorro bom, não tem essa não, moço. Mata porca doidado. Eu achei que esse aqui era ele. Eu também. Ele lá, na frente. Onde? Se eu ver a arca do trem, você não tá entendendo. Quase que eu vim com a punheteira, hein? Ainda bem que eu não vim. Não ia dar tempo de dar os três. O primeiro foi de frente. E eu dormi, hein? Ele saiu e virou e veio de frente. Falei, agora vai. Ô Jorge, vai. Pera aí. Eu não tô vendo, vai na minha frente. Tá sem cartucho, vou sair naquele limpo ali. Ele passou aí. Passou aí, tá vendo? Vai, vai por aquele limpo ali. Por aqui vai. Tá quieto, mas não tá nem rosnando lá. Mordendo. Tá molado, hein, nego. Olha lá pra uma parada aqui. Olha ele ali. Tá morto, né, velho? Ah, porco velho. Moteca. Olha lá, não fala aí. Muruluzão. Tem bem. Eu tô parado aqui. A cachorra não quer. Tá cansada. Tamanho desse... Olha lá. Só vai tirar essa movimenta aqui de dentro. Não tira não. Rapaz. Olha, não passa o guarpão. Eita urso. Tamanho desse cachaço, galera. Dá uma olhada. Olha o tamanho da mutreca. Olha o tamanho desse cachaço. Cê tá doido a cabeça. Grande, grande, grande. Porquinho de uns cento e oitenta, viu, Jorge? Daí pra lá. Cachaço, galera, de uns cento e oitenta quilos. Não é brinquedo, não. O moleque é grande. Cachaço corta a minha cadela, viu? Boa sem amar a cabeça, né, linda. Tô meio que você larga pra dar uma patinha. É, galera, olha aí. Tamanho desse cachaço. Olha o tamanho desse bicho. É grande. Olha o companheiro Jorge ali. Ah, cadê lado aí, ó. Pra vocês que... Galera que gosta de saber o nome dos cachorros, como é que essa aqui chama, Jorge? Campina e Loprão. Aí, ó. Campina, olha. Campina vai falar. Ei, Campina. Olha o Loprão lá, ó. Aí, galera. Hoje só tá esses dois cachorros. Cadê a lehadinha nova? Loprão. Olha lá o Loprão lá. Cachorrada mestre, baseada no bicho mesmo, hein. Olha aí o tamanho do cachaço, ó. Tá morto. Agora quero ver o que nós vamos fazer pra arrastar, que o bicho é grande. Falar um negócio pra você, Jorge. Pegou o stage nesse porco. Olha aqui, ó. Olha aí de fora a fora. Na mão ali. Olha aí. De fora a fora. De fora a fora. Olha aqui, ó. Daqui lá. Eu falei, não. Você falou isso aqui. Eu falei, tá atirado. Esse porco bem atirado, né? Ele tá bem atirado. Eu vou falar pro senhor. Eu caprichei. Faz faquinha molada, nego. E agora? É. Eu vou lá buscar a mulher. A mulher tá limpando. Depois não é bordo aqui. A mulher tá limpando. A mulher dá uma força. Ih, ó. Não sei o que ele tá aqui. Papai é foda, hein? Cê é louco. Não tem. Não tem. Não tem. Pode soltar ela. Ah, rapaz. Eu quase levou um tom. Não tem noção, cara. Segura esse pingaio pra pegar na cara. O outro. Ô, por que que cê fez aquele griteiro lá? Achei que cê tinha... Tinha dado tiro no roto. Tá mandando um cachorro, ué. Ai, por isso. Pinha tá morta. É, moçada. Tá pensando que é fácil? Olha lá. Olha aí. Não vai. Vai lá. Vai tentar. Olha. Acelera não, bitch. Acelera não. Não, bitch. Vai lá. Olha o piloto deitando. É, galera. Batemos um porcão grande, mas... Chuva. E os carros não sobem. Aí veio o rapaz puxar nóis aqui. Tá um barro danado. Cê tá doido. Olha lá. Tá velado. Laboula de soja. Hã? O morco deu trabalho até depois de morto. Trabalho. Acelera. Olha lá. Acelera. Acelera. Vem puxar nóis aí. É isso aí, galera. Acelera. 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 Acelera.